E aí Charles, tranquilo ou passa? Se liga, esse final de semana tem churrasinho social da Lubita, tá? Chama os amigos aí, coma pesado com os drink, que eu vou chamar só as loucas, 013. Vambora! Que chama todas as ninfetas que hoje, o pai tá no catch Chama no skunk, no alegrim, que a noite promete Chama suas amigas e manda as amigas delas chamar E aviso, quem não transa, fica em casa, melhor nem encosta que hoje Eu vou de bucana, Jack, tá me dando a zia Triclaia, catuaba, separada pras meninas É fogo, no narga, no back, a noite clara é sem censura Cada loucura uma brisa, cada brisa uma loucura Balança o carro, dorme de garofa, que elas vêm, que elas vêm Jogando a fogo Balança o carro, dorme de garofa, que elas vêm Que elas vêm, uma atrás da outra Balança o carro, dorme de garofa, que elas vêm Que elas vêm, jogando a fogo Balança o carro, dorme de garofa, que elas vêm Que elas vêm, uma atrás da outra Saquei da mata aquele robozão E coloquei a bandida na garupa Melhor você se segura, mozão Tromba com os cana, nóis não para, nóis dá fuga Eu quero ver eles me pegar Dentro da quebrada, nóis conhece tudo Se eles moscar, vai capotar Os mandra que é o toque, nóis é bicho solto Enrola o cabo, ladeira é grau, lombado é canto Não me pegaram, ficaram com cara de espanto Os menino é ruim, bota as bichudas pra cantar Bololo, tontão Vai, enrola o cabo, ladeira é grau, lombado é canto Não me pegaram, ficaram com cara de espanto Os menino é ruim, bota as bichudas pra cantar Bololo, tontão Mas a sofrida você não estava comigo Vários do meu lado só pagando de amigo O mundo não girou e você nem dava atenção Hoje fica pousada quando eu passo de foguetão Na época de escola, tu não queria saber Hoje que é bolado do meu lado porque sabe quando é que tá o flaque Mas hoje eu tô enjoado da minha garagem, eu tiro a meia outra E só no Adonzele mostrando pra ela que o muro dá volta E só no Adonzele mostrando pra ela que o muro dá volta E não vem de chacota, não vem de chacota Não vem de chacota que tu não vai subir na minha meota Não vem de chacota, não vem de chacota Eu sofri nada comigo e hoje eu vou subir na minha meota Menor demais, só queria me usar Mentirosa demais, só quer se aproveitar Você corre perigo com ela a soltar Não vai se enganar por esse jeitinho de bobar Parada com o baile e ela vem me gostar Mas você é uma nave e ela se afastar Mas você usa a pinta que tá a sua vez Isso eu pensava, mas segue o baile Isso eu pensava, mas segue o baile Quero ver você correndo atrás de mim Quero ver você alcançar minhas XF Me inventou coisa veloz que nós tá acelerando Enquanto você chora, minha conta só aumentando Enquanto você chora, minha conta só aumentando Tá da GS que dá, quero o sonho de privete Se encontra na garagem de uma goma foda Muita fé no pai, não corre, sigo desde o sete Vou no tempo de moleque, torcendo pra esse mundo da volta Ai ai ai, tá da GS, quitada, quero sonho de pivete Se encontra na garagem de uma goma foda Muita fé no pai, não corre, sigo desde o sete Vou no tempo de moleque, torcendo pra esse mundo da volta Ai ai, a checkmate tá de novo, bebê Ai, mas eu queria outras ideias, viado, outras ideias, tá ligado? Se liga, essas ideias aqui, ó E essas mina é maluca, tô tentando nada Saio com os moleque, que chegou arrastando a placa Eu gosto das que transam, não acho que fica de graça E se falar meu nome, eu te busco na quebrada É checkmate, se for minha vez Amiga, me encontra na náutica 3 Lubits, bota eu no fit, Charles faz o beat Douglas, filma isso, que ainda não parei Estava com pacadas, eu te vegui Se quer ter a minha vida, eu tô ouvindo Meu nome aqui é tudo envolvido Arrancando cabeça de salarinho Ser melhor que eu nem nascer de novo Mano, tu já tá metendo logo Bom, eu te tomando sorra Paulo Codice, fechoso Paulo Codice, fechoso Canal Brega Músicas Oficial Chama todas as limpeitas que hoje o pai tá no cast Chama no escante, no alecrim que a noite promete Chama suas amigas e manda as amigas dela Chama e avisa quem não transa Fica em casa, melhor nem encosta que hoje Eu vou de bucana, Jack tá me dando as guias Fica lá e a catuaba Separada pra menina Pô, no narga, no bag